Neste Dia Nacional da Água, gostaria de vos deixar uma mensagem sobre o presente e sobre o futuro. Atualmente, verifica-se um aumento da pressão sobre os recursos hídricos, um desequilíbrio entre as necessidades e as disponibilidades, um cenário de adaptação climática e o envelhecimento dos sistemas construídos. Uma verdadeira bomba relógio que nós não podemos esquecer. Por isso, no futuro, os recursos hídricos não podem ser geridos como inesgotáveis. O uso da água é um processo de conciliação de escassez entre utilizadores, que não pode afetar significativamente a estabilidade dos ecossistemas. A governança da água é um elemento central, sem necessárias políticas públicas adequadas para os recursos hídricos e para os usos setoriais desses recursos. A abordagem deverá ser holística, com uma visão supra-setorial, com autoridade nacional e com cooperação internacional. Há caminho a percorrer na gestão da procura de água, com a redução dos consumos e com a melhoria da eficiência hídrica. Mas há também caminho a percorrer na gestão da oferta, com o reforço das origens de água, com origens alternativas. Na monitorização é necessário medir para conhecer e conhecer para gerir. Não se gera o que não se conhece e não se conhece o que não se mede. Considerando o balanço das últimas décadas, o contexto atual e os desafios futuros, globais e em contexto nacional, é urgente um uso inteligente da água. Não existe uma bala de prata para respondermos aos desafios da gestão da água. O caminho passa por combinar soluções. Não rompermos com o que fizemos bem. Adaptarmos o que não fizemos tão bem e inovarmos no que ainda não foi feito.